Por que de um sínodo? É justamente, a igreja faz normalmente a cada quatro anos uma revisão da sua caminhada. Então, penso que todos nós já ouvimos e participamos das chamadas Assembleias Arquidiocesanas. Então, as Assembleias têm esta finalidade. O sínodo é um pouco mais do que uma Assembleia. No sentido, não é só estritamente ao interno da igreja, mas é um pouco mais ampla. A igreja quer ouvir o povo de Deus e quer ouvir também a cidade como um todo. Qual é o papel da igreja no hoje? Então, a finalidade primeira da realização do sínodo é um grande tempo, um tempo forte de escuta do povo e das instituições civis que existem numa sociedade. Depois, a segunda finalidade, ela é eminentemente pastoral. Então, para dizer assim, a igreja consciente que a sua missão é evangelizar. Inclusive, tem aqui, está circulando nas paróquias e por toda a cidade, esse folder que fala daquilo que é o lema do sínodo, Belém, Igreja de Portas Abertas. Esse título aqui já está indicando aquilo que a igreja quer ser, missionária, de portas abertas para acolher os que vêm, mas também de portas abertas para sair ao encontro dos outros. E depois tem uma frase, que é, a cidade se encheu de alegria. Olha como vai, o que vai resultar do sínodo, se a igreja realiza bem a sua missão, naturalmente crescerá a comunhão, a fraternidade, os valores do Evangelho e assim a cidade será mais justa, mais fraterna, se encherá de alegria. É o que se pretende neste sínodo. Legenda Adriana Zanotto